Isaías capítulo 41 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 Ou então digam o que vai acontecer no futuro e assim nós poderemos ver se vai dar certo. Anunciem as coisas que vão acontecer daqui em diante, a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, seja bom ou seja mal, para que fiquemos com medo e cheios de pavor. Mas vocês não são nada. Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso. Vida e sem valor.